SPTV, você conhece, sabe que aqui eles trabalham com eletroeletrônico, sabe que aqui eles fazem a parte de assistência técnica, eles têm 16 anos no mercado, tem muita coisa, dá uma geral, vai mostrando. Tudo isso que você encontra, eles facilitam em duas vezes. É, exatamente. Ou podemos chegar em quatro vezes também, mas tem um pequeno jurinho. É questão de vir e conversar. Mas ó, o preço à vista em duas vezes, o que é muito bom. Quer comprar alguma coisa aqui? Aquele seu eletroeletrônico que tá aí na sua casa, capenga, pode passar, vai pra lá, passa pra cá. Você pensa que não vale nada, aqui entra como forma de pagamento, não é? Ele entra como parte de pagamento na própria de um valendo novo. Ah, quer ver? Vem cá, volta aqui, mostra aqui no fundão. Vamos começar por esse JVC, esse aqui novinho, vem cá. Esse é um JVC, dá pra fazer inclusive home theater em casa, sistema do ViroLogic. Mas três CDs também. Três CDs da MFM, duplo deck, bonitinho, pequenininho, mas tem um som maneiro esse daí. Quanto que você faz? Cliente Shop Tour, R$ 1.050. R$ 1.050, ainda na linha JVC, vem cá. Tá, filmadora, sei que tem muita gente que vai viajar, né, festa de final de ano, férias de verão. Essa aqui é campeãs, um de 140 vezes, viu, Farner colorido, tem um monte de efeitos especiais aí. Top de linha. Top de linha da JVC, quanto que você faz? A vista? Cliente Shop Tour R$ 1.290. Esse preço ele divide em duas vezes, tá gente? Ó, traz um usadinho, entra como forma de pagamento e sai com a filmadora. Nova. Nova, legal, né? O que mais? Bom, televisores de montão. Vou mostrar mais um som aqui, ó. Esse JVC, tá? Ó, mostra. Pequenininho, a MFM, deck e aqui cabem seis, sete CDs. Sete CDs. Sete CDs. Quanto você faz? Lindo aparelho. Cliente Shop Tour R$ 6.90. Gostaram? Ó, liga pra cá, diz qual usado que você tem na sua casa e que você quer fazer negócio com a SPTV. Quem sabe você abate uma boa parte do pagamento. Não tenha dúvida. Anota aí, ó, aberto direto, inclusive aos sábados e domingos, nos finais de semana das 9 às 18. Silvio Bueno 1570, Ibiranga Fone 6914-7666. Venha.